Um abraço a todos os brasileiros que acompanham essa live de sua excelência, o Presidente da República. Ele sempre faz suas lives e que o Brasil saiba que hoje, domingo de Páscoa, ele me chamou, convocando todos os brasileiros para a gente orar juntos, a fim de que o Brasil vença essa pandemia e também salve, recupere a economia desse país. Nenhuma coisa só e nem outra coisa só. Um abraço a todos os pastores que aí estão. E eu acho que a essa altura, um pouco do meu tempo, eu queria só lembrar todos nós pastores, de algum modo já ilustramos a mensagem com o irmão Benedito. O irmão Benedito era uma pessoa que não tinha letra, e se converteu em Evangelho e quando ele orava, ele sabia só dizer uma frase. Ele dizia, Jesus, eu sou o Benedito. O Benedito está aqui. E essa era a oração desde a vida toda, na igreja, em todos os lugares. Um dia, ele adoeceu gravemente e ficou quase sem sentido e todo mundo dizia, o Benedito não tem ninguém para ele. O Benedito dormiu e aí teve um sonho. Apareceu ao lado dele, um ser, e esse ser disse assim, Benedito, eu sou Jesus. Só isso. Na Bíblia, a essa hora, mais ou menos, que nós estamos aqui, Jesus já ressuscitado. Ele apareceu os seus discípulos que estavam fechados numa casa com medo. E ele disse, paz, seja convosco. A palavra, a frase mais querida e citada por Jesus, não tenha medo, bom ânimo, paz, seja convosco. E diz a palavra que a essa hora, já ressuscitado, os discípulos, com essa palavra, ficaram felizes. O Senhor repetiu uma segunda vez, paz, seja convosco. E soprou sobre ele o Espírito e disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio a voz. Ou seja, vocês sabem, ele morreu, foi crucificado, ninguém esperava e ele ressuscitou. Essa é a nossa missão. O Benedito, minha esposa, em Belém do Pará, a chuva já passou, mas está vindo outra para abraçar os brasileiros. E, sobretudo, agradecer ao Senhor Presidente da República, a sua família toda. O seu gesto é um gesto nunca visto. E diz a palavra do Senhor também, quando Jesus ressuscitou, tinha um camarada chamado Tomé. Ele disse, eu não vou acreditar se eu não meter meu dedo na mão dele, do lado dele, eu não acredito. Jesus apareceu aí e disse, Tomé. Aí Tomé chorou, porque eu não acreditava, e Jesus disse uma frase lapidar. Tomé, por que você me viu? Você criou. Bem-aventurado o Presidente da República do Brasil. Bem-aventurada a família do Presidente da República do Brasil. Bem-aventurado os brasileiros, cristãos. Bem-aventurado, porque não me viram e creram. E quem crer, verá a glória de Deus. E é isso que nós estamos esperando desse Brasil, que vai vencer essa pandemia de modo brilhante. E que vai recuperar a economia brasileira. Tenha paz, Senhor Presidente. Que o Brasil seja um país de paz, de ordem e muito próspero. A paz do Senhor, aqui de Belém do Pará.